Música Bem-vindo ao Metabolismo TV, a fonte de informações corretas sobre o metabolismo e a saúde, o fungo candida em crianças. Eu sou Frank Soares, especialista em obesidade e metabolismo. Bem, me perguntaram, me perguntaram várias vezes e eu quero atender aos pedidos que vocês fazem. Dentro do Metabolismo TV, vocês podem nos contatar para solicitar informações, compartilhar suas ideias e com prazer, Jorge e eu os atenderemos. Eles têm perguntado sobre a candida, a candidíase, ou seja, o fungo candida albicam em crianças, algo triste, não é? Então, quero compartilhar com vocês o que sei sobre isso. Eu tenho netos, tenho quatro filhos, tenho sete netos, então, são assuntos que também me dizem respeito, porque nada nos afeta tanto quanto quando temos uma criança que está sofrendo com uma irritação ou algo assim, porque as crianças são efeitos de nós, pobres vítimas, não é verdade? E quando estão passando por algo, não é como um adulto que você pode fazer o que entende, não é? Então, sempre dói para nós, eu não sei, qualquer neto meu está passando por algo, ou quando estava passando por um filho ou uma filha e a gente sente pior do que eles, entende? Tenho certeza de que todos vocês se sentem assim. Olhem, vou mostrar uma imagem forte da candidíase em uma criança, não é? Isso é conhecido como diaper rush, uma expressão em inglês para se referir à irritação causada pela fralda assada. Essa é a definição correta, não é mesmo? Muitas crianças sofrem de erupções cutâneas, irritação na fralda, afetando a pele e o parquinho, não é verdade? Há uma forte correlação entre a umidade e outros fatores, certo? A imagem mostra uma criança com uma erupção na fralda, o que é triste, pois uma criança assim sofre muito, não é? É importante garantir a higiene adequada para evitar esse tipo de problema e cuidar do bem-estar das crianças, não é mesmo? As vezes não é tão grave, mas ocorre entre as perninhas e afeta muito. Se você observar, se tem crianças pequenas, se tem netos e outras crianças pequenas, você pode observar que é algo relacionado com a umidade, está relacionado com a escuridão e na verdade é isso que chamam de assadura na fralda. Não é outra coisa, senão a candida albicans, é o fungo candida. Quando eles veem, dizem que é uma erupção de fralda, mas olhando bem, percebe-se que é o fungo candida. É o mesmo fungo que afeta os adultos. Às senhoras causa corrimento vaginal, aos homens causa coceira entre as pernas, provoca coceira após o banho. Quando alguém tem candidíase adulta, apresenta sinusite, enxaquecas, corrimento vaginal, ardor no sexo, metabolismo lento, ganho de peso fácil. Nós usamos tratamentos para limpar a candidíase exatamente por isso, certo? Por exemplo, para um adulto, usamos algo como um programa chamado Candiceptic Kit, que é um programa para limpar fungos. Claro, isso é para um adulto, não se aplica a uma criança, certo? Este vídeo é para explicar o que fazer com uma criança se eu tivesse um problema dessa magnitude, certo? Na medicina, existem cremes específicos para esse propósito, conhecidos como cremes com cortisona. A cortisona atua apenas na redução da inflamação, sem afetar a causa subjacente do problema. A inflamação não está sendo interrompida pela cortisona, certo? A cortisona reduz a inflamação ao acalmar o sistema imunológico, o sistema de defesa do corpo. Mas o sistema imunológico reage ao fungo candida. Vou até o quadro por um momento para explicar de forma prática o que eu faria se tivesse um neto ou um filho com um problema de candidíase. Como se chama? Bem, eles vão chamá-lo de erupção cutânea, eles vão chamá-lo de qualquer coisa, mas às vezes eles chamam de dermatite. Dermatite significa inflamação da pele. O primeiro a saber é que, em honra à verdade, certo? É que uma criança infectada com candida sempre vem de uma mãe infectada com candida. A informação fundamental é que uma criança infectada com candida sempre tem uma mãe infectada com candida. Algumas mulheres não percebem que o bebê herda a flora intestinal. E se for uma bebê menina, ela também herda a flora vaginal. A flora são as bactérias e organismos que vivem dentro do corpo, pois o corpo funciona como uma floresta, uma ecologia de organismos que vivem ali e realizam suas funções de combater fungos, controlar parasitas, entre outras coisas. Supõe-se que seja como uma ecologia equilibrada, não é? O que acontece? Uma mãe com excesso de peso, corrimento vaginal, sinusite e enxaqueca, que consome muitos doces e chocolates, terá a flora intestinal e vaginal com excesso de fungos, devido à reprodução destes na presença de glicose e açúcar. Quem consome muito açúcar, chocolate ou Coca-Cola, terá muito fungo. Se consumir estes alimentos com pizza, terá ainda mais fungo. Para o crescimento do fungo, como a candida albicans, é essencial que fungos, como a candida, dependam da glicose, uma fonte vital de energia. A candida albicans é um exemplo de fungo que requer glicose para sobreviver e se desenvolver. Dito de outra forma, um fungo não se alimenta de proteína, gordura, carne, queijo, ovos ou qualquer outra coisa, ele apenas consome glicose. Quanto mais glicose o corpo tiver, mais carboidratos refinados a pessoa comer, mais fungos haverá. Todo mundo tem candidíase porque faz parte da flora intestinal. Supõe-se que a candidíase seja mais ou menos 10% da flora intestinal regularmente, não é? Mas há pessoas que têm 90%, não têm 10%, têm 90%. Então o fungo já invadiu e é conhecido como infecção sistêmica. Quando uma mãe altamente infectada dá à luz um bebê, seja menino ou menina, esse bebê vai herdar a flora da mãe, tudo bem, e isso pode afetar sua saúde futura. Agora esse menino vai começar a ter assaduras de fralda, dermatite de fralda, todas essas coisas que não são nada mais do que uma manifestação do fungo candida, certo? Agora, o que devo fazer com meu filho? Já o contaminei, já possui minha microbiota, já está repleto de fungos, porque existem certas táticas. O primeiro passo é saber que os fungos gostam dessa condição específica para se reproduzirem com sucesso. Os cogumelos têm preferência por ambientes úmidos. É altamente improvável encontrar cogumelos em locais totalmente secos. Os cogumelos gostam de lugares úmidos, ok? Úmidos. Eles precisam da água para se reproduzir. Os cogumelos gostam de escuridão. Cogumelos não crescem sob o sol devido aos raios ultravioleta que os matam. Eles são organismos noturnos, vivendo na escuridão como vampiros, certo? Então é por isso que um fungo cresce nesses lugares do corpo, que são esses dobrinhas na vagina, entre as pernas, lá embaixo, nos dedos dos pés, onde não há muito sol e há muita umidade. Você me entende? Outra coisa importante sobre os fungos é que eles precisam de calor para se reproduzirem. Eles não são capazes de lidar com o frio, o que impede sua reprodução. Para combater uma infecção fúngica em um bebê, a primeira coisa é remover toda a umidade. Faça com que esse quarto fique bem seco. Se você colocar um desumidificador, que é uma máquina que retira a umidade, certo? Retire-o. Limpe as paredes com vinagre para remover os fungos que estão grudados lá, porque o vinagre os mata. Não? Tente deixar o quarto o mais iluminado possível, não é verdade? Você concorda comigo? Faça o quarto fresco, não quente, certo? Assim, controlará o ambiente para evitar que a criança continue. Se você quer começar a tratar a criança ou o bebê, uma das coisas é colocá-lo ao sol. Se você levar esse menino para fora por 10 minutos, 2 vezes ao dia, com um pouco de sol em suas partes, o sol começa a matar os fungos. 10 minutinhos que a pele dele começa a matar porque os fungos não toleram a luz. Outra coisa que você pode fazer é usar óleo de coco e aplicá-lo externamente. Não tome, aplique externamente. O óleo de coco penetra na pele. Use óleo de coco com ácido láurico para matar os fungos. O ácido láurico presente no óleo de coco tem propriedades antifúngicas que combatem os fungos. Se você desejar tratar o bebê com um pouco mais de cuidado, pode tentar utilizar a biotina. A biotina é uma vitamina natural, parte do complexo B, sem risco de overdose e pode ser usada até 3 milha com um bebê. Abre-se a cápsula e mistura-se com o leite, seja o que for. Pode-se usar o ácido fólico. O ácido fólico também é obtido em cápsula e também desempenha a função de matar o fungo, não é? Isso é usado até 3 milha em dia, não é? Tudo isso deve ser feito aos poucos, aumentando a dose devagar e observando a reação do bebê, não é? E se a infecção fúngica for muito forte, considere que você possivelmente está tendo uma reação ao leite de vaca, que é uma das coisas que o corpo reage mais. Muitas crianças têm intolerância ao leite de vaca ou se estiver dando leite de soja, por favor, elimine-o, pois esses dois tendem a criar muito fungo devido à intolerância. De qualquer forma, aqui está um quadro das coisas que você pode fazer com um bebê para ajudá-lo a não ser devorado pela cândida. E eu digo isso a vocês, porque a verdade sempre triunfa. Tchau.